Meus amores, passando no canal com mais uma receitinha do dia, trazendo uma receita maravilhosa, uma receita para você, novo inscrito do canal que ainda não teve a oportunidade de assistir os quase 4 mil vídeos do Mania Dicas Caseiras, estamos trazendo alguns vídeos aí para vocês, vídeos que tem 4, 5, 6 anos que foram gravados, para você que chegou agora no canal assistir e vocês que estão chegando, né, que passou, entrou agora, falou, eu caí aqui de paraquedas, não conheceu o Mania Dicas Caseiras, você, eu peço que se inscreva, ative o sininho das notificações, pois o nosso canal publica vídeos novos todos os dias, às 6 da tarde, esse canal tem um vídeo novo, está com o benefício do membro, se torne membro, meus amores, vai descobrir que tem 3 benefícios, a nova ferramenta, valeu demais, mais, clica no valeu demais, fortaleça o Mania Dicas Caseiras com a quantia de 2 reais ou a mais, seja um apoiador do canal, agora a lojinha, gente, novidade, a MVM Dicas Caseiras, que é parceiro do canal há quase 6 anos, está agora na lojinha, você está assistindo esse vídeo maravilhoso, um vídeo antigo do canal, mas com tudo novo, gente, com tudo adaptado nele, pode fazer uma compra aqui e vai estar chegando para você, porque o Mania Dicas Caseiras garante, agora, gente, vem comigo, vamos relembrar essa receita maravilhosa? Oi, gente, a nossa receitinha do dia é hoje, estou vindo com uma grande pedida aí no canal, vai ser um creminho caseiro aqui para rachadura nos pés, uma seguidora do grupo de WhatsApp do canal, entrou Sandra Nelo, gente, vamos deixar todos os agradecimentos para ela, ela tem essa receitinha, ela usa há muito tempo, ela diz que tira aqueles rachados todinhos nos pés, é aquele ouro de peixe, aquele couro grosso que dá abaixo do pé, né, que assim, ela diz que usando isso aí some tudo, à noite, na hora que a gente for dormir, passa nos pés, né, naqueles rachadão ali, vai cicatrizando tudo, e é três coisinhas que a gente acha em qualquer farmácia do lado da nossa casa, vai aqui, é um vidrinho de 100 ml de glicerina, oxigenada, gente, volume 10, essa aqui eu comprei em casa de cosméticos, essa aqui eu não achei na farmacinha perto da minha casa aqui, e nem no mercado, aonde vende creme de cabelo, tudo, tudo lá tem, meu esposo pagou 1,20 por ela, então, vamos colocar aqui agora, aí outra coisa, 10 aspirinas, só que, Banner, eu não achei aspirina, gente, pode ser que o genérico, astro acessílico, que é o genérico da aspirina, a gente vai usar 10 comprimidos aqui, vamos tirar, vamos amassar, ela disse, gente, que ela coloca até mais de 10, no caso, eu vou colocar aqui certinho do jeito que ela passou, os 10, olha isso aqui, e é comprovado mesmo, assim, viu, gente, vamos amassar aqui, vou colocar o amassadorzinho aqui, ó, só a gente, cada um aqui, é rapidinho, olha esse aqui, uns comprimidinhos duros, né, mas ele vai amolecer também, aqui na que a gente colocar a glicerina, e o, e a oxigenada tremosa, já foi o primeiro, gente, vou dar só uma paradinha, para dar uma amassadinha aqui, já volto, Oi, gente, olha aqui, já acabei de amassar, daquela forma ali, com amassadorzinha, rapidinho, só está o pozinho aqui, agora vamos colocar, olha, esse aqui amassou oxigenado, gente, bem cremosinha, esse aqui é fraquinho, viu, gente, é só para fazer a caminha aqui do creminho, creminho, não entra água, né, aqui não entra, vou colocar tudo, dessa forma, todo mundo, gente, vai sarar aqueles rachadinhos no pé, aqui na minha cidade, aqui em Goiânia, o clima é muito seco, seco demais, dos lábios da gente, direto, está rachado, tem que estar passando aquela manteiga de cacau direto, porque os pés, se a gente tem que estar, se andar de sandália há muito tempo, racha também, olha isso, a nossa griserina, vamos começar a mexer, então, gente, fica um creme, perfeito, perfeito, olha isso aqui, olha que bonito, pegar o resto, né, como a gente fala, não está bonito para ninguém, por isso, gente, que ela fala, que ela coloca até mais de dois emelopim, se quiser, a receita certa, é um, dez comprimidos, aqui, gente, eu uso esses vidrinhos, tudo depois eu lavo, e vou usar para guardar outras coisas, olha aqui o que eu comprei, meu esposo comprou esses potinhos aqui, em casa de sabonete, pagou R$3,50 para guardar, olha isso, esse aqui eu estou fazendo para ele, gente, os pés dele resseca demais da conta, então, ele vai usar esse aqui, a toque de ouro, olha isso, mexer bem, olha que bonito que fica, para encorpar aqui, né, os três, a griserina, está descegenado, fica um creminho grosso, e a nossa aspirina, que aqui está o genérico, mas é a mesma coisa, ó, olha isso que bonito, fica bem cremoso mesmo, um cheirinho maravilhoso, viu gente, olha isso, fácil, fácil de fazer, qualquer um pode fazer, vai causar um sapatinho fechado, já passa ali, né, no calcanhar, olha isso, vamos deixar, gente, todos os agradecimentos, para a nossa amiga aí, Sandra Nella, amiga, perfeito, perfeito, vale, mas eu não tenho esses potinhos aqui, que você tem, gente, se tiver qualquer vidrinho aqui, de tipo, de qualquer coisa que acabou, vocês podem, faz esterilizar, coloque numa panelinha com água, um pouquinho de água sanitária, até a gente põe lá, deixa dar uma fervidinha, depois tira aquele vidrinho ali, com o pegador, e vai enxaguar ali, deixa ele secar, bem secadinho, dá para colocar também, não precisa ser porque eu comprei esse aqui, que vocês têm o que comprar não, pode ser até dessa geleinha, gente, esses vidrinhos aqui, esse aqui está com geleia ainda, de pimenta, esse aqui, quando eu vim de São Luís do Maranhão, eu trouxe vários, quando acabar, a gente pode lavar também, esse aqui esterilizar, e usar, vendo, está aqui do meu ladinho, olha isso aqui, que bonito, então compensa, olha aí, já está pronto, é só a gente colocar agora, nos potinhos, como a nossa amiga falou, olha aí que bonitinho, ó, enchei o potinho, primeiro, ela falou que dá dois potinhos, por isso que a Roninha, comprou dois potinhos, gente, olha que bonitinho, certinho, na boca, vamos pegar agora, e colocar aqui, um pouquinho, um pouquinho, olha isso, e vamos usar, né, quero ver se alguém vai ficar com o pé rachado, ranhando a coberta, já pensou, gente, é horrível, passa, passa a lixa, não é porque a gente quer, é o tempo da onde a gente mora, que faz isso com a gente, ninguém racha o pé, né, porque quer não, gente, que lixa, lixa, passa tanta coisa, é aquele sofrimento, não pode, o lugar que a gente mora, baixa a umidade, né, resseca tudo, os lábios da gente, trenca tudo, ai, que lindo, gente, olha isso aqui, olha que bonitinho, agora, ó, como a nossa amiga falou, lacrou, lacra a banha, olha que perfeição, olha aí, o esposo tá garantido, e o seu, a banhinha, vocês já viram, gente, que a pessoa, como tá gravando ali, com alguma coisa de soda, é tênis e meio, o tempo inteiro no pé, só tira o tênis, praticamente, pra dormir, gente, pessoa, é 24 horas, calçadinha, pra não rachar, olha que lindinho, como ela falou, 4 e pouco, né, foi aqui, 4 e 50, 1 e 20, vamos dizer aqui, gente, 4, 6 reais, vamos arredondar, mais 2, 6, 7, 8, fica por 8 reais, só que, se vocês for comprar um uré, qualquer creme, a base de uré, pra tirar rachado, é super, super caro, compensa, então, fizemos dois potes, né, aqui, eu não tô colocando o preço do pote, não, esse aqui é opcional, qualquer um que vocês tiverem, esterilizou, secou, vai poder colocar, aqui, porque eu quis comprar, né, pra colocar, eu me preocupo muito com as fotinhas que eu faço na capinha, tudo eu, viu, gente, e, pra poder sair bonitinho aqui pra vocês, mas compensa, né, então, gente, vou finalizar o videozinho, espero que vocês tenham gostado, dá um joinha, mano, eu gostei, esse aqui vai me ajudar, eu consigo comprar esse aqui pertinho da farmácia da minha casa, ou em loja de cosméticos, como eu falei, é onde vende tudo aí pra cabelo, vai achar, e se achar tiver o problema, já compra umas três e deixa guardado, viu, gente, e eu queria que vocês entrassem no canalzinho da nossa amiga Rose Leite, e Angelita Alencar, dá só uma olhada no canal dela, gente, vou deixar o link do canal delas na descrição desse vídeo, entram lá, se inscrevam, vamos estar ajudando as meninas a crescer, vocês seguirem o canal aí no Facebook, Vânia Ventura Leandro, no Instagram, Vânia Dicas Caseiras, e vocês que são inscritos no meu canal, gente, eu agradeço de coração a cada um de vocês, vocês que não se inscreveram ainda, se inscrevam, vamos ajudar o canal a crescer, e vamos agradecer, deixar todos os agradecimentos aí a nossa amiga Sandra Nella, amiga, muito obrigada pela receitinha, eu sei que vai ajudar muita gente aí, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima receitinha.